Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 a 21. Quem lembra do que nós estamos falando? Alguém lembra? Oi? O cabeça de cada membro e a cabeça de cada membro. Nós estamos falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E hoje nós temos um assunto muito interessante também a respeito disso. Glória a Deus. Podemos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 a 21. Esses três versículos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós. Tomem assento, Deus abençoe. Quem concorda que o Senhor faça a vontade dele, dê glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos falado de várias coisas no seminário, dúvidas e polêmicas, este seminário que já vem de várias terças. E, ultimamente falando da unidade do corpo, o que é fazer parte, o que é ser membro desse corpo, a maneira que devemos nos comportar enquanto membros. O membro que não dá fruta, ele é tirado do corpo, ele não é funcional, o membro que sai do corpo, ele morre. A vida está no corpo, a vida está em perseverar, em permanecer, em continuar, em andar junto e etc. Falamos sobre muitas coisas sobre isso. Falamos sobre o cabeça que é Jesus, né? E a cabeça de cada membro. O cabeça que é Jesus e a cabeça de cada membro. Como conciliar isso? A questão também, a forma que o pastor vai gerir, vai dirigir a igreja. Quando o membro chega para o pastor, a cabeça do pastor e a cabeça do membro. O mundo de cada um. E falamos muita coisa sobre isso. Você que perdeu, vá lá no YouTube e pegue lá. Porque já está separado, já está no recorte, a palavra de terça passada, como as demais. Outra coisa. Não tem como, meus irmãos, nós obedecermos os ensinamentos da palavra. Não tem como nós sermos ingressados nesse corpo. Termos essa característica de vida, esse modo de vida. Se não acontecer em nós o verdadeiro arrependimento. Por isso nós vamos falar, arrependei-vos, o ingresso para a unidade e tudo na vida cristã. Não tem como, não existe, não tem resposta teológica. Para alguém que queira viver tudo o que Deus quer, sem primeiro esta pessoa passar pelo arrependimento. É necessário o arrependimento. E talvez este seja um assunto polêmico para muitos de nós. Porque o arrependimento legítimo, bíblico, é fato que ele ainda não aconteceu na maioria de nós. Porque o arrependimento, quando ele acontece conforme a palavra, muitas coisas, se não todas, são mudadas em nós. Aquilo que está em Cristo, realmente, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Será que a Bíblia mente? Então a questão não é, mas eu estou em Cristo, por que que tudo não se fez novo? A questão é, se eu estou em Cristo. Para estar em Cristo, tem que ter passado pelo arrependimento legítimo. Verdadeiro. Não adianta, embora é louvável e devemos participar de todos os cultos e fazermos parte de uma igreja. Mas só isso não adianta para que a obra de Deus aconteça em nós. Devemos continuar ouvindo e devemos ter o interesse de obedecer o que é dito. E isso deve gerar fome em nós, mas só depois de um legítimo arrependimento, é que nós ingressaremos, de fato, no corpo de Cristo. Na fé cristã, há poucos versículos tão poderosos quanto o versículo 19 que lemos. Porque a indagação daqueles que chegaram para Pedro, tendo ouvido a pregação, ela é repetida aqui. Alguém quer aquilo que os outros têm ou receberam de Deus e eles perguntaram, como que a gente faz para ter também? Arrependei-vos foi a resposta. E não foi só a palavra arrependei-vos, ele usou uma outra palavrinha ao lado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Tem uma associação aqui, destas palavras. E há um propósito de porquê eu devo me arrepender e devo me converter. Para que sejam apagados os vossos pecados. O pecado, ele, quando ele ainda tem domínio sobre pessoas, é porque a obra ainda não aconteceu. A regeneração é para o arrependido. Eu sei que a obra maior é do Espírito, mas somos nós que, por atitude de fé, buscamos, invocamos o nome do Senhor, nos debruçamos diante dEle, imploramos a sua graça e misericórdia. E Ele vem. E quando Ele vem, a obra é perfeita. Este versículo fundamental nos convida a refletir sobre o arrependimento e a conversão. Dois elementos essenciais para uma vida dedicada a seguir Jesus. No entanto, muitos cristãos hoje lutam para compreender plenamente o que significa isso. E como podemos, então, nos arrepender verdadeiramente? Como que isso aconteceria? Por que é que tem que ter esse arrependimento para que, de fato, eu tenha Deus, para que a obra de Deus suceda em mim? Uma das respostas práticas, mas nós vamos seguir aqui no estudo, mas uma das respostas práticas é que nós temos livre-arbítrio. Você tem livre escolha. Você pode escolher. Teve gente que escolheu não vir no culto hoje. Escolheu não vir porque não quis, estava cansado. Tem outros que estão aqui, vieram forçados. Então, aquela coisa. E Deus vendo tudo, é muito chato isso. O povo fala de mim porque eu não gosto muito de negócio de festa, de aniversário. Mas estou ficando velho, estou gostando. Irmão, tem umas coisas que não dá. Aí você sabe de uma pessoa que não vai muito com a sua cara. Está lá, mas não vai com a sua cara. Aí dá oportunidade para a pessoa, a pessoa começa a te elogiar. Não dou conta. Esse homem é um santo homem de Deus. Oh, irmão. Às vezes não é bem isso, irmão. Pensa bem. Porque não dá para ouvir. Aí eu fico imaginando, não é questão de mim, mas eu fico imaginando Deus que conhece o coração nosso. Aí vem arrastado para a igreja, parecendo que é obrigado. Parece que... Não, irmão. Põe vida nisso. Não adianta. Se você não for honesto, sincero, se não for de coração, Deus não recebe. Não funciona. Tem que ser com alegria. Tem que ser por saber quem Ele é. Isso aqui também não é clichê, não. Estou falando uma verdade, sim ou não? E Deus conhece a intenção. Ele conhece a atitude. Ele conhece tudo antes da gente fazer. Tem que ter alguma coisa de fome, de sede aí, de prazer. Nossa, eu era perdido, mas agora sou achado. Nossa, antigamente eu não queria nem saber de igreja. Hoje Deus me permite entrar e fazer parte ainda. No contexto bíblico, é um chamado para virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Quando Deus fala de arrependimento, de conversão, Ele está falando, abandone tudo que você está errando. E muitas vezes no Antigo Testamento ainda fala, venha com jejum, com pano de saco, com humildade, com choro, com pranto. E deixe o caminho mau. Arrepender é você olhar para você e dizer, eu estou com nojo de mim. Eu preciso ser lavado. Eu preciso ser limpo. Eu não sou boa pessoa, eu preciso de alguém que mude a minha pessoa, o meu ser. Será que alguém aqui precisa de Deus? E esse processo não é apenas uma decisão racional, não é só uma coisa de entender, mas um ato profundamente emocional e espiritual, que vai nos levar a uma transformação pessoal. Sabe por que os discípulos não negaram Jesus? Enfrentando tudo que eles enfrentaram, as lutas as mais diversas, né? Alguns foram amarrados, tantos cavalos para cá, tantos para lá, e foram, outros tiraram o couro, outros queimados, outros não. E mesmo assim, eles não negaram Jesus, sabe por quê? Porque eles tinham se arrependido e então nascido de novo. Você não entende ainda o que é isso. Eu afirmo categoricamente que você não sabe o que é isso. Não sabe. Nós não sabemos. Nós estamos longe de saber o que é isso, irmãos. Nós tomamos distância da verdade. pregaram para nós um Jesus que não é o da Bíblia. pregaram para nós, irmãos, um Espírito que não é o Santo Espírito. Um Evangelho que não é o Evangelho. Nós estamos voltados para as mensagens que nos ajudam a conquistas e algumas coisas a respeito. E nós deveríamos estar chorando com o Senhor. e tremor por tudo que está acontecendo no mundo hoje. E dizendo, tem misericórdia, Senhor, me guarda na nuvem do Teu sangue. A igreja que sabe o que é isso, se ela pecar, ela morre de angústia enquanto não confessar. E muitos no meio de nós são mentirosos. Vivem mentindo. Ouvem sobre mentira, mas continuam mentindo. Vivem numa corda bamba. Será que, eu não sei, mas, ah, eu acho que não dou conta de servir a Deus, não. Eu não vou dar conta de continuar na igreja, não. Eu não vou dar, parecendo que tem opção. Você não entende porquê que Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Você não sabe o que é isso? Aná, viaruxa, aná, cai. Não, nós não sabemos. Porque qualquer coisinha é motivo. De não orar. Não, não vou na oração, não, estou cansado. Não, não vou. Queridos, estamos na maior de todas as batalhas do nosso tempo. Acorda. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para você não ir mais na igreja. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para separar os casais. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para que os nossos filhos vão para o lado das drogas. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para que quem está em prostituição, não abandone e diga que não consegue. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para quem está em adultério, nunca confessar e continuar guardando. O diabo está trabalhando dia e outurnamente, para que a igreja não esboce a adoração sincera a Deus. E etc. É hora de acordar. É hora de despertar. É hora de implorar. Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. Senhor, me faz entender o que eu preciso entender, Senhor. Uma das coisas que... Vocês não estão achando ruim a palavra, não, né? Está boa, não está? Uma das coisas, por que eu afirmo, categoricamente, que estamos longe? Irmãos. É que a gente entra na igreja pensando que entrou num lugar onde Jesus não está. Esse é o lugar onde Jesus está vivo. Esse lugar é dele. Não é. Isso aqui não é do pastor Francisco. Isso aqui não é do pastor Lindomar, jamais. Isso aqui nunca será de homem algum. A igreja é do Senhor. Você entrou num lugar que pertence a Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu nunca falto um culto, eu nunca falto uma reunião na minha casa, eu estou presente. E a gente entra parecendo que está entrando num lugar qualquer, comum, não é. Mas só que andaram pregando por aí que a igreja é um lugar comum, que o altar é um lugar comum. Não é. Não é. É por isso que falta o arrependimento. O dia que nós nos arrependermos, conforme a Bíblia diz, ensina, nós vamos ter um coração cheio de temor. E não só temor, e tremor. Irmãos, o dia que a gente encontrar Jesus, de verdade, do jeito que precisa, nós vamos andar na rua com medo de pecar. Porque você vai entender que Ele não fica no culto. Ele vai com a gente. Aí nós não vamos ter coragem de uma ligação, e falar certas coisas que muitos têm coragem. Uma mensagem no WhatsApp, uma foto de nudismo. E eu falo com tristeza na alma. Porque tem muitos líderes que também estão fazendo isso, que o Senhor nos guarde na nuvem do sangue dEle. Falta arrependimento. É por isso que Pedro não vai responder. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem amar Deus sobre todas as coisas. Você deve vender o que você tem, distribuir aos povos, depois... Não, Pedro não fala nada disso. Porque para tudo isso, o ingresso é arrependei-vos. Alguém está entendendo esta palavra? Por isso o conceito de arrependei-vos é tão central na vida cristã. Ele não é um evento único, mas um caminho contínuo que nos conduz ao crescimento espiritual e à comunhão com Deus. Arrependimento não é uma coisa para hoje e amanhã, não. É uma coisa para toda hora. Nós não vivemos para pecar, nós não somos pecadores, mas nós devemos cada vez que ajoelhar, arrepender de ser quem somos. Não é arrepender de prática de pecado primeiro, mas arrepender de ser quem somos. Nós somos um povo que não vale muita coisa. Toca no calinho para ver. É ou não é? Chama a atenção para você ver. Tem umas pessoas que se chamam a atenção, o capeta entra. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós não somos o corpo. Se ninguém tem nada a ver com a sua vida, você vai morrer. Porque se nós somos um corpo, nós temos tudo a ver enquanto igreja e povo de Deus. Claro que ninguém tem que enxerir na vida de ninguém, ficar falando mal, querendo dar pitaco. Mas nós temos que viver em comunhão. John Stott, o grande teólogo, ele disse assim, o arrependimento é a porta de entrada para a vida cristã. É o caminho de volta para Deus. E é fato. Por isso que ninguém encontrou Deus se não se arrependeu. E aí nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. Arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrependimento traduz diferentes termos hebraicos e gregos. Aqui você vai entender por que na Bíblia às vezes fala que Deus se arrependeu. Fica aquela questão, se Deus se arrependeu, ou se Deus se arrepende, logo ele não é Deus, porque ele não percebeu que ia errar e teve que se arrepender do que fez. Mas nós vamos entender o sentido da palavra. Lá, quando Deus manda o dilúvio, fala aí, Deus se arrependeu de ter feito o ó. É isso que você vai entender. Então, ela possui essa palavra arrependimento, ou se arrependimento, possui diferentes significados e aplicações. No Antigo Testamento, dois termos se destacam, que são atribuídos a arrepender-se, ou arrependimento. O primeiro vem da raiz hebraica, Naham, N-A-H-A-M, Naham. Isso significa uma mudança de ideia, uma mudança de propósito, ou uma lamentação. No caso do arrependimento, isso aqui é atribuído mais a Deus. No caso, o significado é que Deus lamentou por aquilo. Por isso que, uma maneira certa da tradução, Deus se arrependeu de ter feito o ó, não. Deus se entristeceu por ter feito. Ele sabia que ia acontecer, quando chegou o momento de viver o que ele sabia que ia acontecer, e entristeceu. É como Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ele olha para o sofrimento de Maria, olha para todo o sofrimento da família, olha pelo, o que aconteceu com seu amigo Lázaro. Ele sabe que vai ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, chora. Ele lamenta toda aquela cena. Então, é isso. Quando você lê em uma tradução que Deus se arrependeu, entenda, Deus está lamentando, Deus está entristecido com aquilo que está acontecendo. Amém? Então, neste caso, esta palavra é utilizada para mudar, para falar sobre uma mudança na relação de Deus, para com os homens. O segundo termo hebraico, que é utilizado no Antigo Testamento, shuv, S-H-U-V, shuv, que significa girar, retornar, ou converter. Esse termo é o mais utilizado para indicar o arrependimento humano. Por vezes, indica a ideia de tornar do pecado para Deus. Diga, tornar do pecado para Deus. Diga, voltar-se ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. E voltar-se é realmente fazer um giro e se voltar para Deus. Isso é o significado. Já no Novo Testamento, o grego metanoia, que a gente tanto fala por aqui e outras correlatas, esse termo significa uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção. eu lembro quando Deus agiu na minha vida, aquilo que eu tinha prazer, agora eu estava com nojo. Como pode ser isso? Ação regeneradora do Espírito Santo para quem estava implorando, Deus, se tu és o Deus verdadeiro, muda a minha vida. Eu me arrependo de ser quem sou. então significa também irmãos, uma mudança de sair do lugar sujo porque quer um lugar limpo. De sair de pensamentos sujos porque agora quer pensamentos limpos. De uma vida suja porque agora quer uma vida limpa. você muda na cabeça e quem muda na cabeça muda no coração, muda no corpo, muda na alma, muda no Espírito. E tudo isso convertendo-se ou voltando-se para Deus. Os tipos de arrependimento. normalmente o estudo teológico faz uma distinção entre dois tipos de arrependimento. Diga comigo e repita. Atrição e contrição. Atrição, irmãos, é um tipo de lamentação superficial do pecado. Especialmente em relação à punição. esse tipo de arrependimento não resulta em abandono de pecado. Não resulta em mudança de vida. Não resulta em súplica de perdão a Deus. É só um sentimento de que aquilo não fez bem para mim e não fará bem para mim. Esse arrependimento não é acompanhado de fé salvadora, mas uma reação humana diante do castigo pelo pecado. Errei e agora, falhei e agora. Isso, se eu confessar vou ter que ir para o banco. Nó, esse negócio, hein. Quando Davi confessa o seu pecado, ele dá direções para nós entendermos muita coisa a respeito do assunto. Não pensou para pecar. Ele foi lá e quis atender os desejos, os carnais, etc. Mas, quando Davi vai confessar que ele já está desperto, lúcido, acordou e sabe o que fez, ele vai para Deus e ele não coloca o trono dele, ele não coloca as promessas de Deus na frente, ele não coloca nada na frente, ele diz assim, eu pequei contra ti, Senhor, contra ti e somente pequei. Ele não diz, eu pequei contra Bate-seba, eu pequei contra Urias. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo diante de Deus a responsabilidade de ter feito o que fez. Foi contra ti, Senhor, foi contra ti, o Senhor é meu Deus, eu sou teu, o Senhor tem tantas promessas na minha vida e eu passei por cima por cima de tudo e eu atingi foi o Senhor. Eu atingi a tua santidade. Esse é o Salmo 51. No 32, ele fala que os ossos dele, enquanto ele guardou o pecado, chegou a apodrecer, envelhecer. A dor era sobre ele, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Quando você, a pessoa conhece Deus e de fato ainda é de Deus, irmãos, ele sente a angústia de morte enquanto não confessa. Por isso que eu sei que muitos ainda não passaram por muita coisa. Então, irmãos, Exaú, Exaú pecou, ele descobriu o erro que tinha cometido o pecado. Aí, aos hebreus, no capítulo 12, ali, 14 por ali, ele vai dizer que o Exaú buscou arrependimento com lágrimas, só que não foi curado. Aí vem Provérbios 29, 1, 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido é, será quebrantado de repente sem que haja cura. Foi repreendido, foi repreendido, foi repreendido, mas não se arrependeu, não mudou. Continuou, continuou, continuou. Aí vai chegar o momento que vai chorar, mas não vai ter cura. Quem está entendendo? Em nenhum momento Exaú se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. Ele lamentou as perdas. Outro que demonstrou esse tipo de arrependimento vazio, foi Judas, o próprio Judas. Mateus 27, de 3 a 5. Judas, ele vai ter atrição ou remorso. Eu entreguei sangue inocente. Tanto é que ele não está preocupado com o mundo espiritual, ele vai tirar a vida dele pelo desastre que ele provocou. Eu creio que tudo que Judas fez, se ele não tivesse suicidado e se arrependido, eu sei que pela palavra ele teria sido perdoado. Porque Jesus não veio destruir as almas, ele veio salvar. E essa questão de Jesus não veio destruir, ele veio salvar, deve nos levar muito mais a pensar sério sobre o que é arrependimento, porque ele não veio, queridos, dizer, eu sou só o caminho, se você não vier para mim, vocês estão lascados, porque é isso, não, nós estamos todos condenados sem Jesus. E o amor dele faz com que ele venha nos resgatar. Ele veio resgatar nossas vidas. Já a ira futura está marcado, o inferno está marcado, o desastre já está marcado, o juízo final já está marcado, mas um salvador veio nos salvar. O segundo tipo de arrependimento é chamado de contrição. Esse é o arrependimento verdadeiro, que expressa um profundo sentimento de contrição diante do reconhecimento da pecaminosidade humana, foi o que Davi fez. Esse arrependimento não apenas reconhece o pecado e se afasta dele, ele também implica num movimento contrário ao pecado, inclinando-se na direção correta, voltando-se para Deus. Para você entender, vou ser aqui dramático, é tipo assim, você está dizendo assim, eu não consigo parar de pecar, pastor. Aí eu digo para você, cada vez que você pecar, vai morrer uma pessoa querida. Primeiro pecado que você cometer, sua mãe morre. Segundo pecado, seu pai morre. Terceiro pecado, sua esposa ou seu esposo morre, seu filho, sua filha morre. Você perde os bens todos que você tem. Nós teríamos muita força para não pecar, não é irmãos? E por que não fazemos isso? Porque ainda não entendemos quem é Jesus e o preço da salvação. É aquela pergunta que aquela irmã fez, o que que você faria se acordasse de manhã e tivesse um milhão na conta? Ou por um milhão de euros, que negócio agora é euros? Precisamos de euros para a missão. Tem um irmão aí, diz que se ele ganhar, não, se ele vender não sei o que aí, ele vai dar um carro, o carro dele para a obra, o carro dele custa 70 mil, ele vai dar para as obras missionárias. Amém, irmão? Amém. Aí você acorda de manhã e tem um milhão de euros, ó, está cinco e trinta mais ou menos, então vai ter cinco milhões e trezentos mil reais. Você fica feliz? senhorão, vai. Eu fico, vou comprar esse templo aqui, ó. Você fica feliz mesmo? O que você vai fazer com um milhão? É, pastor, não, não posso tirar o dízimo, não, é muito, pastor, um milhão, cem mil de dízimo, pastor. tem gente que pensa assim, né? Em vez de pensar em novecentos mil que está vindo, que não ia vir. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E se você acordar, tiver dez milhões na sua conta? Você acorda feliz ou triste? Ah? Ah? Sim. E se você for acordar no outro dia, com cem milhões na sua conta, só que teria somente esse dia de vida? Você quer os cem milhões? Não? Mas você não fica feliz com cem milhões? Fica ou não fica? Quem quer os cem milhões para viver um dia só? Ninguém? Aí a mulher pergunta, a irmã pergunta, então por que que a gente acorda todo dia de mau humor se a nossa vida vale mais do que cem milhões? Por que esse mau humor? Por que essa briga com a vida? Nós ainda não conhecemos Jesus. Que sejas meu universo. que de manhã seja o meu primeiro pensamento. O problema é que você acorda com você mesmo. Passe acordar com Jesus para você ver. Se você acorda com você mesmo, a decepção é muito grande. Mas acorde com Jesus para você ver. Acorde tendo orado, acorde tendo passado uma noite de louvor, acorde tendo comunhão com Jesus para você ver. Quem quer Jesus aí? Então, meus queridos irmãos, o verdadeiro arrependimento pode ser percebido nas palavras do rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. irmãos, quando escute bem isso, quando o coração for puro, qualquer sujeira, vamos rejeitar imediatamente. Vou repetir, quando o nosso coração for verdadeiramente puro, qualquer sujeira que vier, vamos rejeitar imediatamente. Você entendeu isso ou não? é aquela irmã que lavou o o coiso lá da cama, o que que põe em cima da cama? O lençol e a coxa, o que que põe lá? Cobre leito, cobre leito, na minha época falavam cobertura da cama, o cobre leito, e é branco, aí cai uma cinzinha dessas que quando o vento que está queimando perto, vem ela pretinha assim, o que que a irmã faz? Não, que interessante, é assim? O que que ela faz? porque se bater? Não é assim? Tudo que está limpo, quando a gente valoriza porque está limpo, a gente não admite sujeira. Deixa o sangue de Jesus nos purificar para você ver. a gente não vai conseguir fofocar, não vai conseguir mentir, não vai conseguir guardar pecado, porque tudo isso é sujeira, não vai conseguir ficar pensando o dia inteiro naquilo que não presta e não precisa pensar, porque o dia que o Senhor nos purificar de todo pecado, nós vamos rejeitar qualquer sujeira, está gostando ou não? E você está entendendo isso? Irmão, só pode existir num espírito quebrantado, num coração compungido e contrito e certamente Deus é, nesse coração só pode existir o verdadeiro arrependimento e o arrependimento produz todas essas coisas e Deus não rejeita esse tipo de lugar. se tiver limpo Deus está, se tiver sujo Deus não está, esse é o problema da igreja de hoje, Deus não habita em lugar sujo, Ele passa por lugares sujos, morar Ele mora no lugar limpo, Deus passa em lugares sujos, Ele passa numa mente suja e de repente joga um pensamento, olha, você precisa parar de pensar nisso, Ele passa numa vida cheia de prostituição e quer colocar aquela pessoa a pensar a respeito de arrepender e de mudar de vida, Ele passa numa pessoa cheia de adultério e fala naquele meio de sujeira dizendo você precisa confessar e abandonar isso, mas Ele só mora onde está limpo para Ele morar, ai pastor então eu estou sujo eu vou embora você que sabe o problema é seu mas eu estou falando que Ele quer limpar e levar arrependimento e a confissão para mudar de vida o objeto do estudo então vamos para Atos 3 19 que nós lemos esse versículo irmão ele faz parte da passagem talvez mais importante da abertura do cristianismo para todos nós porque Pedro e os demais aproximadamente 120 estavam agora cheios do Espírito Santo foram cheios todos foram cheios Pedro pregou anunciou a verdade e começou a dizer que aqueles que ali estavam eram responsáveis pela crucificação de Jesus e eles deveriam também se arrepender disso e para o ingresso deles nesse mundo maravilhoso do cristianismo era necessário arrependimento para ingressar para fazer parte do cristianismo preste bastante atenção nisso para fazer parte do cristianismo antes de batizar em águas antes de confessar Jesus antes de tomar santa ceia antes de fazer parte da membresia de uma igreja tem que se arrepender para encontrar o Senhor que nos lava que nos limpa que nos coloca no corpo da sua graça que nos batiza com o Espírito Santo que nos toma pela mão que está conosco todos os dias e que nos ama com um amor inexplicável está está com sono tem alguém com sono estou falando de arrependimento essa passagem ocorre após Pedro ter curado um mendigo coxo no tempo essa é a segunda vez que ele responde em Jerusalém o que atraiu uma grande multidão Pedro então aproveitou oportunidade para pregar para as pessoas presentes explicando que o poder que havia curado o mendigo não era dele mas de Jesus que a multidão havia rejeitado o seu próprio Messias em harmonia com o restante do capítulo 3 esse versículo é uma parte crucial do sermão de Pedro no qual ele tenta convencer seus ouvintes a se arrependerem e a aceitarem a Jesus Cristo como seu salvador como seu Messias como seu Senhor e aí queridos por que que Pedro está falando que tem que arrependimento tem que ter arrependimento porque eles estão em pecado e por que o arrependimento também além de porque eles estavam em pecado porque para que aqueles pecados fossem apagados teria que ter arrependimento então não tem como apagar pecados sem arrependimento é por isso que eu falo quando eu falo sobre isso eu falo algo que as pessoas a princípio pensam isso é uma heresia o sangue de Jesus não apaga pecados o sangue de Jesus é o elemento que Deus usa para quem se arrepende e aí sim os pecados são apagados entendeu sim ou não o convite então ao arrependimento que na bíblia a gente encontra a bíblia ensina de forma muito clara sobre a importância do arrependimento para a salvação os profetas do antigo testamento insistentemente se você irmãos é a coisa se repete o povo prospera entra numa fase muito boa e aí prosperou esquece Deus não tem uns irmãos assim não dá para ir na igreja não tem um negócio para fechar irmão porque não converteu conheço o testemunho do dono da OAS aquele que morreu que era o primeiro dono há muitos anos atrás há uns vinte e tantos anos atrás esse é o nome do camarada que ele converteu na época do Mário Covas meu Deus quantos anos ele converteu e aí como eu era presidente da Donep na época ele converteu por esses trabalhos da Donep então entrou o testemunho dele na na revista da Donep a voz e tal e aí ele estava recebendo os irmãos da Donep o Mário Covas liga por isso que eu não esqueço o nome de quem era o governador da época liga para ele que a prefeitura de São Paulo devia mais de um milhão ou o estado devia mais de um milhão para ele naquela época e a secretária disse só o Mário Covas está na linha diga a ele que não posso atender agora porque eu estou numa reunião muito importante qualquer reunião ouvindo os irmãos da Donep falar de Jesus para ele quanto a prefeitura devia mais de um milhão naquela época e ele precisava só que quando a gente converte dinheiro nenhum manda na nossa vida negócio nenhum manda na nossa vida a gente não marca uma coisa para o dia de culto porque a gente sabe que naquele culto eu vou estar ali para adorar aquele que me salvou e o meu propósito não é herdar a terra o meu propósito é herdar o céu isso chama conversão isso chama arrependimento e Deus honra Deus honra de uma forma ou de outra Deus honra entenderam? então você vê o povo se afastando e aí Deus levanta profeta e a palavra que sai da boca do profeta é arrependimento não tem outra você vai achar isso em Isaías 30, 15 Jeremias 23, 22 Ezequiel 14, 6 Oséias 11, 5 Zacarias 1, 3 a 6 e vai uma infinitude de passagem no novo testamento o chamado arrependimento aparece como parte fundamental da mensagem proclamada o profeta João Batista o último deles aparece com proeminência pregando sobre a necessidade de arrependimento Mateus 3, 2 ele que vai preparar o caminho do Senhor aparece no Jordão dizendo arrependei-vos o machado é posto na raiz Jesus deu continuidade da mensagem de João as primeiras palavras que saem da boca de Jesus Mateus 4, 17 e outras passagens arrependei-vos pois é chegado o reino de Deus o arrependimento também teve parte fundamental na pregação dos discípulos Mateus 6, 12 e quando Jesus ressurreto apresenta-se aos discípulos Lucas 24, 47 ele diz aos discípulos já cumpriu tudo que tinha que cumprir agora vocês devem ir e pregar arrependimento a todas as nações olha o quanto que é importante arrepender pelo amor de Deus se você ainda não entendeu que tem que arrepender para morar no céu tu está lascado precisa tem que arrepender e não é esse arrependimento de reconhecimento não é um arrependimento já ó começou a arrepender já começou a virar é para cá tem que ter conversão com arrependimento provérbios 28, 13 aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia a parte A aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará não adianta ah pastor eu estou fora do caminho Deus só está me abençoando será que é Deus mesmo porque existe um camarada que patrocina qualquer coisa que você quiser para você não estar com Deus o nome dele é Satanás quanto que é Jesus para você 30 peças de prato está aqui quanto que é Jesus para você não desde que ninguém me incomode porque se alguém me incomodar aí dissenção no meio da igreja facção divisão porque aí incomoda não eu 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 tenho Jesus não pode um um par de de perna aparecer na minha frente pode ser até a esposa do meu pai aí na carta de Paulo aos Corintios está lá o camarada que deita com a esposa do pai o diabo está querendo patrocinar qualquer coisa qualquer coisa o que que é que te pega é isso que ele quer te dar ah pastor eu falei para Deus ó Deus eu aceito tudo menos isso então porque não pode ter nada entre nós e Deus apesar dos pesares eu quero morar no céu quero achar Jesus quero ver a face adorada de Jesus está entendendo sobre essas questões a pregação sobre a necessidade do arrependimento marcou o início da igreja cristã foi esse o tema de Pedro no capítulo 2 e o versículo 38 no capítulo 3 e o versículo 19 foi isso e também irmãos o apóstolo Paulo pregou sobre arrependimento aos gentios atos 17 30 que Deus deu o poder para Jesus e importa que todos se arrependam e se convirtam 26 20 também apocalipse das sete cartas cinco delas Deus na pessoa de Jesus fala para que haja arrependimento tem erro você vai ver a palavra arrependimento na frente tem pecado palavra arrependimento na frente tem que arrepender tem que arrepender não é um arrependimento diário da mesma coisa queridos é um arrependimento diário porque nós temos uma natureza e queremos cada dia nos santificar para Deus mas a pessoa que vive pregando no mesmo pecado leia põe aí Hebreus 10 25 a seguir por favor primeiro fala para não deixar de congregar DCM Hebreus 10 25 a seguir ah eu confesso o mesmo pecado o mesmo pecado o mesmo pecado 25 não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos exortando queridos é uma chamada de atenção por amor admoestar é chamar com uma palavra mais forte mais dura admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos aqui que vem voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não nos resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários o pecado voluntário traz juízo e não resta outra coisa senão o juízo então nós não temos que confessar o mesmo pecado confessou vira as costas e abandona vira as costas e tenha nojo vire as costas e odeie não estou pregando aqui a igreja não estou pregando aqui religião estou pregando a palavra de deus e essa palavra vai passar os céus e a terra mas essa palavra não passará mateus 24 35 realmente a bíblia não deixa dúvida de que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação isso significa que sem arrependimento não há salvação sob esse aspecto o arrependimento aparece diretamente ligado a fé se eu tenho fé em jesus aí eu já descubro quem eu sou e eu preciso me arrepender vamos desvendar alguma coisa mais ao analisarmos a bíblia encontramos a expressão arrependei-vos que é a metanoia que nós já falamos em diversos momentos e em outras palavras para nós trazemos um pouco mais de recheio para isso é você realmente se revoltar contra o pecado entristecer-se por causa desse pecado mudar a mente mudar de direção mudar de relacionamentos fazer um giro de cento e oitenta graus e dizer agora o meu caminho é esse e pronto amém então nós temos nós não temos como nos arrepender como a palavra pede se não for com pranto com lágrimas tem gente que vai confessar pecado sorrindo eu pequei eita mas fazer o que mas tem que confessar não irmão não precisa desse jeito não precisa você não está arrependido a gente tem que ter vergonha do que fez a gente tem que ter lágrimas pelo que atingiu a santidade do senhor e não é só pecado de prostituição de adultério não pecado da mentira falar mal do irmão ter feito tal coisa que por causa desta coisa o irmão não está na igreja quanto você pensa que vale uma alma então meus irmãos realmente em muitas ocasiões na bíblia Deus está chamando seu povo para o arrependimento e Deus está chamando nós nesta noite ao arrependimento Ezequiel 18 30 diz por isso ocasa de Israel cada um segundo seus caminhos eu vos julgarei diz o senhor Deus arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões para que a iniquidade não seja a vossa ruína então se você está arrependido de algo que você tem noção do mal que esta coisa faz é muito sem sentido sem sentido se você não abandonar isso ou não é necessário arrependimento essa passagem deixa claro sobre a questão se não arrepender a iniquidade está aí e eu vou cobrar tudo isso e vou julgar um por um pastor Deus é mal é você acha que Deus está nos oferecendo aqui irmãos é perdão ou condenação por favor então Deus é mal mal somos nós nós somos maus ao invés de olhar para Deus dizer obrigado senhor porque eu iria para o inferno se o senhor não me oferecesse perdão obrigado senhor eu quero me arrepender de todo o meu coração olha o que o teólogo Jota Parker disse o arrependimento significa voltar-se para Deus e a fé significa confiar em Deus confiar que Deus nos aceitará e nos perdoará por causa de Cristo nunca veremos o perdão de Deus por causa de nós é por causa de Cristo e para que eu seja perdoado eu tenho que arrepender e estar em Cristo eu tenho que me colocar em Cristo Deus só me vê a partir de Jesus Cristo por isso que a ele toda glória todo louvor toda honra toda exaltação não existe ninguém bom ou bom bastante ou rei que possa ser visto por si só não é por Jesus você entende isso ao longo da Bíblia então a mensagem é clara Deus anseia que nos voltemos a ele em arrependimento e fé para que possamos viver a plenitude da vida que ele planejou para nós Deus tem tudo pronto só que para os arrependidos contudo então o arrependimento não é algo que possamos fazer fazer por nós mesmos por isso que não não é uma coisa tudo isso que nós estamos falando é espiritual não é uma coisa natural eu lembro que eu fui ouvindo a palavra e fui descobrindo tanto que eu estava mais errado do que eu já sabia porque eu lia como vocês já sabem eu lia o novo testamento e eu descobri as partes que eu entendia muito poucas era o bastante para entender que eu estava condenado ao inferno às vezes lia bêbado e entendia aquelas partes que precisava entender para eu saber que eu ia para o inferno mesmo do jeito que estava aí eu falava Deus se eu for morrer me dá meia hora para me confessar os pecados eu morro de medo de morrer e ir para o inferno e falava com aquele temor na minha alma porque para morar no céu eu tenho que ser crente crente eu não estou contra ser mas era fora de cogitação mesmo não era eu não quero ser eu não consigo ser não tem jeito e aí Deus usou todos os meios que nós vocês já sabem e eu fui para a igreja e ia lá por causa de uma menina mas Deus falava através do reverendo José Silva na presbiteria aí eu fui descobrindo que eu estava mais errado do que eu pensava e aí foi gerando o que a palavra temor eu tenho que parar eu tenho que parar eu tenho que mudar não desse jeito mas como é que eu faço e tal aí chegava bêbado em casa com essa consciência toda e falava com Deus bêbado senhor me tira aí senhor não queria ter bebido me ajuda senhor precisa me ajudar e bêbado aí daqui um pouco veio uma decisão não vou beber essa semana não vou beber aí vocês sabem no sábado a reunião fui falando senhor 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 esse Deus que muda as pessoas muda minha vida não quero ser isso mais não senhor e fui falando com Deus naquela noite ele me fez nascer de novo mudou tudo arrancou tudo eu acordei com nojo daquelas coisas que eu era dependente o que que é isso é você entender é você entender a verdade e ser incomodado pela verdade que você ouviu e aquilo provocar temor em você senhor é verdade o que ele está falando está na bíblia mesmo senhor me ajuda senhor ainda que você continue tropeçando mas agora está decidido não senhor eu quero mudar me ajuda me muda me transforma arranque esse mal arranque essa fofoca da minha boca arranque essa mentira da minha boca arranque essa atitude da minha vida senhor tem misericórdia e aí o Espírito Santo que nos convence da justiça do juízo do pecado e da verdade ele vem agir na nossa vida e aí a gente vai nascer do Espírito e da água entendeu ou não você vai ver isso em João 16,8 que o Espírito nos convence mas o Espírito não vai convencer quem não quer ser convencido é tipo assim eu não consigo mas se o senhor fizer em mim eu sei que a obra acontece tem gente que não vai batizar dessa vez porque está em pecado não quer confessar e por isso não vai batizar e se Jesus voltar pelo amor de Deus tem gente batizada que participa da Santa Ceia está em pecado por isso esse peso que vem nesses meses que dá uma angústia na gente tem vontade às vezes não é por Deus e nem por vocês mas a angústia é tão grande que dá vontade de pôr microfone no público e ir embora para casa por causa do pecado dessas pessoas que estão aí vindo de meses e não confessa para você para você ver o tanto que é angustiante não não sou melhor do que ninguém mas eu sou pastor da igreja e Deus dá o discernimento então meus irmãos é uma obra do Espírito Santo essa palavra tem que provocar temor em nós é por isso que Abacuque vai dizer ouvi a tua palavra e temi é por isso que a multidão foi ouvir Esdras no primeiro púlpito que a Bíblia cita recitar a lei e o povo vai chorar e lamentar de seis da manhã meio dia em pé ouvindo e dizendo amém é isso mesmo e depois dizendo nós pecamos contra ti e foram chorar lamentar ao ponto de Neemias ter que escrever Neemias 8.10 olha não é tempo de pranto não é tempo de choro o Senhor já nos perdoou o Senhor está conosco Ele está voltado para nós já lemos o livro da lei a obra está acontecendo a alegria do Senhor é a nossa força oh meu Deus é somente através do arrependimento que podemos experimentar o perdão e a misericórdia de Deus e depois disso entrar em um relacionamento verdadeiro com Deus o ingresso de tudo tem nome arrependei-vos e a resposta a este chamado que nos traz a vida a liberdade e a alegria que Deus deseja para todos nós é a resposta vamos meditar aqui a respeito do que já ouvimos nessa altura primeira pergunta que você e eu poderíamos fazer Senhor qual é o verdadeiro significado de arrependei-vos para a minha vida e coloque aí dentro de você a informação que o Senhor ele julga a intenção de cada coisa segunda pergunta como posso para nós meditarmos como posso saber quando eu realmente me arrependi de algo eu tenho uma resposta para isso uma das quando você odeia aquilo que te fez cair ou vocês não concordam parece que vocês fecharam a cara para mim está gostando não vou dobrar aqui porque enquanto a igreja não se arrepender ela não é igreja ela é uma farsa e quando a gente arrepende a gente não se considera melhor do que os outros pelo contrário quando a gente se arrepende a gente considera o outro superior a nós em quais áreas específicas da minha vida eu estou pecando contra ti senhor você pode pensar a respeito disso como posso aplicar o arrependimento nessas áreas específicas da minha vida quais são as barreiras que estão me impedindo de me arrepender completamente uma pessoa arrependida não é convencida por ninguém a não ser pelo Espírito Santo Paulo chegou a dizer Paulo era cheio do Espírito Santo ninguém me inquiete eu já trago no meu corpo as marcas de Cristo durante essa meditação é importante refletir sobre as promessas de Deus em relação ao arrependimento porque existem se esta é e preste bem e raciocine comigo preste atenção se esta é a principal palavra do evangelismo é claro que ela é recheada de promessas entendeu não se esta é a principal palavra do evangelismo é claro que ela é recheada ela vem com promessas primeiro diga promessa de perdão promessa de perdão arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os nossos pecados meu Deus o maior privilégio na vida de um homem depois de achar Jesus é ser perdoado tem gente que achou Jesus e saiu sem o perdão sim ou não o jovem rico que eu digo o jovem rico mas o maior privilégio depois de achar Jesus é receber o perdão dos pecados filha vai em paz e não peques mais filho estão perdoados os teus pecados se você e eu tivéssemos noção do quanto o pecado é pesado toda vez que ouvíssemos isso já me dava o julgo foi mudado 1 João 1 9 diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça arrependeu tem perdão arrependeu de verdade tem perdão arrependeu mesmo tem perdão e esse perdão ele é muito mais abrangente do que a gente imagina por quê? porque existia um muro de separação entre nós e Deus um muro de inimizade mas quando o perdão acontece o muro cai por isso vão vir outras coisas se arrependimento chegar comunhão chegará é é por isso que a presença de Deus é uma promessa para os arrependidos chegai-vos a Deus e ele te chegará a vós o pecado nos separava de Deus a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir contudo os vossos pecados as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus agora houve um perdão caiu o muro de separação houve um perdão caiu a divisão houve um perdão agora voltou a comunhão a presença dele vem porque eu me acheguei a ele ele se achegou a mim outra promessa e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor perdoou houve o perdão arrependeu houve o perdão houve agora a presença de Deus agora analise se a sua alma não tem refrigério analise se na sua alma não tem paz não tem aquela isso foi o que me encabulou porque eu não entendia nada e Deus me naquela noite me transformou e eu naquela noite até hoje eu vejo pela misericórdia de Deus eu tinha um vazio no meu coração que eu eu contava piadas pessoas sorriam fazia tudo dava cambalhota no chão rolava no chão e tal e eu chegava em casa triste angustiado eu chorava às vezes sem saber porque estava chorando e aí no dia que aconteceu essa obra naquele sábado eu olhei para dentro de mim estava preenchido como que encheu como que é isso aí eu olhei para o meu coração não sei se eu posso dizer isso eu olhei para o meu coração e vi ele numa redoma protegido assim dentro do meu peito e ele dentro da redoma guardado seguro nada atingia aquele coração mais para entristecer para angustiar tempos de refrigério pela presença do senhor e darás e amandarai aleluia você entende isso você entende esse privilégio aleluia outra bênção do arrependimento e recebereis o dom do espírito esse recebereis aqui é tereis não é uma visita você vai receber para você por isso que Jesus falou eu vou para que ele venha e ele estará em vós e permanecerá ele está aí olha que privilégio do arrependimento por isso que Paulo põe em 1 Tessalonicense 5 com um mandamento que nós devemos nos preocupar com ele versículo 19 não entristeçais o Espírito Santo José Fésio disse não entristeçais o Espírito Santo pelos quais vocês foram selados o Espírito Santo ele tem que ser guardado com carinho com temor e tremor onde o pecado permanece o Espírito Santo entristece e sai onde o pecado sai o Espírito Santo entra e fica conserva o Espírito Santo aí tem alegria de tê-lo ei se você tem o Espírito Santo você tem a coisa mais preciosa que alguém pode ter na vida e eu digo assim para você entender porque sem o Espírito Santo Jesus não está em nós ele não está em nós o Espírito Santo é que nos liga a Jesus e ao Pai por isso que o Espírito Santo falou assim se pecar contra por isso que Jesus falou se pecar contra o Filho tem o Pai se pecar contra o Pai tem o Filho mas se pecar contra o Espírito não tem ninguém porque é o Espírito que me liga ao Filho e ao Pai Jesus e o Pai mora em mim mora em você pelo Espírito Santo nosso versículo clássico versículo clássico 14,23 de João quem me ama Jesus falando guarda a minha palavra e o meu Pai o amará e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada o que que ele está dizendo aqui não está dizendo que vai visitar está dizendo que vai morar por isso não entristeça o Espírito Santo se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureça o coração se hoje ouvires a palavra da salvação receba e guarda no seu coração levante a sua vida espiritual faça uma manutenção diária e constante na sua vida espiritual faça uma retrospectiva uma olha para dentro de você olha para o futuro veja se está pronto para continuar na presença de Deus e com a presença de Deus não deixa ninguém entristecer você se alguém te magoou perdoa se alguém feriu uma face oferece a outra se alguém pedir para andar uma milha anda duas mas não perca a bênção não perca a presença do Senhor não perca as promessas do Senhor arrependei-vos e os milagres sucedem o arrependimento então meus irmãos o arrependimento é uma peça fundamental na construção de nossa identidade com Deus não existe identidade cristã sem arrependimento e nós passamos por tempos e tempos tem tempo que parece que Deus permite que sejamos mais vulneráveis a alguma coisa e naquela hora Deus está dizendo estou te dando a oportunidade de mostrar que você me escolheu acima de tudo entendeu isso aí podemos afirmar sem sombra de dúvida que é impossível entender a identidade cristã sem entender a importância central do arrependimento porque não haverá Cristo em mim se eu não me arrependo de ser quem sou e se eu não arrependo de ser quem sou eu vou ser quem sou e Jesus não será em mim entende isso? por isso que não vai haver nada na minha vida se o trigo não morrer primeiro é necessário morrer para nós para que Cristo viva em nós então meus irmãos o arrependimento é a parte intrínseca de nossa identidade em Cristo sem arrependimento sem arrependimento não há e não haverá progresso na santificação como que eu vou crescer em santificação sem arrepender das pecados das coisas erradas e etc e nós fomos chamados para santificar ainda mais quem é santo? quando é que vem essa promessa para nós? esse mandamento para nós? no último livro da Bíblia quando todas as coisas estão fechando todas as catástrofes são anunciadas toda a maneira de salvação que Deus vai agir e salvar é anunciado o desfecho de todas as coisas a nova Jerusalém o novo céu e nova terra e etc, etc e ele diz agora preste atenção vocês guardem esta palavra quem é santo santifique-se ainda mais eu quero herdar tudo o que Deus tem para os seus filhos então santifique-se ainda mais fique sobre os pés na nossa caminhada o arrependimento não é um evento isolado é um padrão de vida quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos ele quis que toda a vida dos crentes seja de arrependimento em resumo arrependei-vos é uma chamada a renovação constante e a transformação contínua na imagem de Cristo é um convite para vermos nossos pecados reconhecermos nossas necessidades e voltarmos nossos corações com arrependimento para Deus ao nos arrependermos não estamos apenas nos afastando do pecado mas também estamos nos voltando para Cristo e moldando nossa identidade nele essa é a essência do chamado cristão esta é a essência do cristianismo sem arrependimento não ingressaremos em nada do que Deus tem para nós por isso e tanto mais o arrependimento é o ingresso para tudo na vida cristã não seremos corpo sem arrependimento não teremos unidade sem arrependimento não perdoaremos os outros sem arrependimento não andaremos juntos sem arrependimento é tipo assim eu e o Rafael que está ali perto ele pensa que sabe lutar sabe nada eu que sei andando eu me arrependi ele se arrependeu e nós estamos andando junto para encontrar com Jesus e aí eu olho para ele ao invés de olhar para ele tentar enxergar pecados nele eu olho para ele e começo a sorrir você também foi perdoado né ele olha para mim e ao invés de achar pecado ele diz o senhor também né é vamos embora aleluia glória a Deus é isso cristianismo é isso um arrependido abraçado com outro arrependido um perdoado abraçado com outro perdoado um que Deus tolerou e teve longanimidade com ele com outro que também teve aleluia é um ao outro ajudando é um corpo ligado de arrependidos e perdoados ah se nós entendemos isso é tão simples de entender e tão complicado de obedecer então é necessário que o nosso arrependimento nos leve ao ponto de dizer senhor não mais eu mas o senhor feche os seus olhos que o senhor não mais o senhor Se inscreva no canal.